Foi ela Aqui é o lugar que ela faz meditações Aqui é o lugar que ela se encontra com Deus Sempre que ela pode, ela vem pra cá E hoje esse lugar se torna mais importante na sua vida Você hoje Você hoje está no lugar das suas meditações Onde você vai nascer de novo O pastor Pedro Machado Deve estar vendo por aí O pastor Pedro, tudo bom companheiro? Olha quem está aqui Manda um beijo pra ele Sua filha como chama? Manda um beijo pra Gabriela Oi Gabi Olha, sua mãe é uma guerreira Ela enfrentou muitas lutas pra estar aqui Mas você está aqui Feliz da vida Louvado seja Deus Amém irmãos Lembra do almoço? Lembra do almoço? Aquela conversa O pastor Roger que me marcou esse almoço E antes do almoço ele me falou sobre você Né pastor Roger? E foi uma bênção Hoje você está aqui nascendo de novo E conforme sua decisão Para o perdão dos seus pecados Para que o seu nome esteja no livro da vida Para que você seja uma nova pessoa Para sepultar aqui tudo o que passou E começar uma nova vida Eu como pastor Ministro do Evangelho Seguindo a ordem de Jesus Te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a igreja diz o que? Amém Sim Quero a Cristo Vem junto estar Até lá no além Conseguir apontar E aí E aí E aí E aí